Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Na manhã desta segunda-feira, dia 27 de agosto, a Polícia Civil prendeu um foragido, já conhecido da comunidade TAPES, conhecido também pelo apelido de Pelezinho. Estou aqui com a delegada doutora Fabiane Bitteguri e nós já vamos perguntar como é que foi realizada essa prisão, doutora, e como é que está a situação. Na verdade, então, nessa manhã, a Polícia Civil efetivou a prisão do Cleito Moura dos Santos, o vulgo Pelezinho, de 40 anos. A prisão foi efetivada aqui na rua Borges de Medeiros, já próximo à delegacia. A gente tinha informação de que o Pelezinho estava foragido do presídio desde a última semana e, em razão disso, a gente passou a diligenciar na localização do mesmo, já que ele é um indivíduo já bastante conhecido, né, em razão dos vários antecedentes criminais que ele possui. Então, nesta manhã, a gente recebeu uma informação de que ele estaria cruzando pela rua e aí nos deslocamos até o local informado e localizamos o mesmo e efetivamos a prisão. O Pelezinho, ele cumpria pena por crime de roubo, mas ele tem diversos antecedentes, não só por crimes de roubo, mas também por furto e outros delitos também graves. A importância desta prisão? Na verdade, é importante se cumprir, né, a prisão de pessoas foragidas, porque, na verdade, esses indivíduos possivelmente regressem, né, na prática de delitos. Então, o Pelezinho, ele já se encontrava foragido, já se tem até suspeita de que ele tenha praticado alguns crimes durante o final de semana. Então, provavelmente, se ele ficasse evadido, ele continuaria na prática de crimes, né, e colocaria a nossa população em risco. Então, por isso, a importância de efetivar a prisão de forma rápida, né, de forma ágil. Tirando ele, assim, da rua e fazendo com que ele volte para o presídio, né, porque ele estava com tornozeleira eletrônica, inclusive, né? Com certeza, ele estava com tornozeleira rompida. Na verdade, é exatamente isso. A gente tem que ser ágil nesse tipo de diligência, porque esse tipo de indivíduo, ainda mais como ele, que possui um vasto rol de antecedentes policiais, né, criminais, ele coloca em risco a comunidade. Então, se a gente não tira ele de circulação, né, o mais rápido possível, ele volta à prática de crimes e coloca a população em risco. Então, a gente sempre tem monitorado, né, a questão dos foragidos, das pessoas que estão evadidas, principalmente do presídio, né, porque se evadir do presídio é grave. Então, justamente para que a gente consiga, de forma rápida, tirar essas pessoas de circulação. Então, a Polícia Civil, a Brigada Militar, a gente sempre faz um acompanhamento desses indivíduos que, por ventura, estejam ou emitindo algum mandado de prisão ou tenham se evadido do presídio. Há outros casos de foragidos que estão sendo monitorados? A gente sempre está em monitoramento, né? Nós temos alguns foragidos que estão, pessoas, né, que foram decretadas a prisão aqui pelo município e que se encontram evadidas, mas são pessoas que a gente não tem informação de que se encontram na cidade, que se encontram em outros locais, né? Então, na verdade, essas pessoas que existem mandado em aberto aqui pelo município e que não foram presas é porque a gente não tem informação de que estejam na cidade. Porque se a gente recebe, né, algum informe de que essas pessoas se encontram aqui, a gente imediatamente tenta diligenciar na busca das mesmas. Com relação ao Pelézinho, então, agora ele está detido aqui na delegacia e foi feito os exames que são de rotina, né, de corpo de delito e será encaminhado para o presídio, retornar ao presídio ainda hoje? Sim, ainda essa manhã o Pelézinho já retorna para o presídio de Camacuã, da onde ele não deveria ter saído, né? Música Música